Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho Tem cara que fode muito Ai caralho, que delícia Imagina o Rogerinho me empurrando Soca, soca, que delícia Soca tudo na menina De qualquer jeito tu bota Vou maltratar tua piru Essa bota tá com certeza Tá rebota no tempo Olha, olha para o lixo 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 Essa bota tá com certeza Tá bom, tá bom, tá bom Olha, olha para o lixo Olha, olha para o lixo Pirenhão tá na área Outro patamar DJ Fiquim, seu doidão Olha, olha para o lixo Tem cara que fode muito Ai caralho, que delícia Imagina o Rogerinho me empurrando Soca, soca, que delícia Soca tudo na menina De qualquer jeito tu bota Vou maltratar tua piru Essa bota tá com certeza Tá rebota no tempo Olha, olha para o lixo Olha, olha para o lixo Essa bota tá com certeza Tá rebota no tempo Vale, olha para o lixo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho